Foi uma disputa acirrada. A equipe de basquete feminino da UFC acaba de chegar de Salvador, aonde foi lutar por um título nos Jogos das Universidades Federais, o JUFES 2018. Em quatro dias de jogos na Universidade Federal da Bahia, as atletas da UFC mandaram para casa até equipes fortes, como a da Universidade Federal de Pernambuco. Voltar com ouro para o Ceará era o sonho da veterana da UFC, Denise Batista. A lateral, que cursa engenharia de alimentos, joga pela seleção de basquete feminino da UFC desde 2014. A nossa equipe foi muito entrosada para o campeonato, trabalhou muito bem o coletivo, as defesas, o ataque, então graças a Deus deu tudo certo. O ouro é nosso, invictas. A Carol joga como pivô. Depois de um ano de treinos aqui na quadra do céu, ajudou a equipe a trazer a medalha de ouro. A gente bota muito gás que a gente tem na defesa, tanto eu acho que é isso que a gente consegue fazer, para que o time não consiga marcar tanto e a gente possa depois usufruir o nosso ataque para pontuar. E acho que é esse o nosso ponto forte mesmo. Para Virna, que também joga na lateral, a união é o forte da equipe e foi fundamental para a conquista do ouro. Aprender com o erro foi muito importante. A cada jogo a gente ia melhorando o nosso tático, porque era uma cidade super diferente, que é Salvador gigantesca, então se sentir insegura no lugar daqueles era muito fácil, mas a união foi o que fez a força. Orgulho para a UFC e para o técnico da equipe, que está sempre de olho em novos desafios. Uma competição de nível bom, nível bom para a gente nos preparar também para as outras competições que virão. E a gente, graças a Deus, se tornou o campeão invicto dessa competição.